A primeira cover de Maria Alcina participou do primeiro quadro Eles e Elas no Clube do Bolinha e no show de Calouros do Silvio Santos. Ela é detentora do título de comendadora, pois recebeu a medalha de mérito Renascença, a mais alta comenda concedida pelo governo do estado do Piauí pelo seu ativismo cultural e ações humanitárias. Nossa convidada de hoje é a atriz e produtora cultural Safira Bengo. Minha felicidade em estar recebendo você mais uma vez. É um prazer ter o seu carinho. Você também não muda, tá dizendo que a Gisele é uma pele maravilhosa. E você, da mesma forma, a gente se conheceu há muitos anos atrás. E você sempre muito fina, muito delicada, muito educada. Eu acho que esse é o segredo da longevidade, né? Sim, eu tava falando nos bastidores com as meninas. Boa tarde, telespectador maravilhosos do canal Antena 10. Como diz o nosso querido Tony Black, Antena 10. E essa linda mulher, eu acho que eu vou ter recaída, sabia? Na frente de uma mulher linda e talentosa, né? Obrigada. Você sempre foi, eu sempre te admirei, tá, Mônica? Obrigada, igualmente. Você é uma menina, você continua uma menina linda e maravilhosa. E agora tem uma outra menina que é a Lívia. Olha. Já tá com quase dois aninhos, né? Quando sai, daqui a pouco, vocês vão sair duas irmãs. Duas irmãs. Maravilha. Mas olha, Safira, o que a gente pode esperar de um lançamento maravilhoso que você vem trazendo, contando a sua história? Nada melhor, né? É, sim. São 50 anos de carreira, né, Mônica? Desde 1970, quando eu saí daqui pro Rio de Janeiro, depois viajei pelo Brasil, né? E depois pro exterior, e voltei pra cuidar da mamãe, então se passaram 50 anos, né? Muito rápido, né? Pois é. E a gente tem que colocar em registro esta passagem, né? Porque as pessoas verem, ah, ela, o que que ela fez, né? Qual o conteúdo? Qual o legado que deixou? E não só no nosso segmento, mas também a sociedade precisa dessas informações, até por fonte de pesquisa, de estudo, né? Não só desse segmento de arte, cultura, mas qualquer segmento tem que registrar, porque aí você se torna imortal. É, e é claro, são histórias inspiradoras também, pra muita gente que tá começando, né? E que muitas vezes fica, assim, um norte na vida, e é muito importante você fazer a sua história, como disse, faz o teu nome, né? Isso. E você fez o seu, está aí arrebentando sempre, e eu tô vendo uma superprodução na sua mão, a arte de viver, a dama da diversidade cultural brasileira. Palmas pra ela, viu? E tem mais, hein? Controvertida, extrovertida, por favor. Olha aí que tudo. Controvertida, extrovertida, introvertida e invertida. Invertida. Ou seja, de todas as versões de Safira, olha só que produção. E aqui a gente tem um pouco, olha, em outra língua, que show. É, italiano. Italiano. E também esse ano eu completo... Cadê o seu italiano, eu lembro. 21 anos de matrimônio, né? Isso que eu ia falar, eu lembro demais dele. É, está aí de vez, desde o ano passado, né? Que bom. É, e a gente contando um pouco dessa história. Quando você fala de referência, Mônica, é muito bacana, porque não só nesse segmento, segmento, mas como nós, precursoras, tivemos o referimento das grandes atrizes de Hollywood, do Hollywood System, depois as mulheres se inspiraram nas primeiras travestis brasileiras. Sim. Então, a primeira rainha de bateria foi uma travesti, que é da Beja Flor, que é a Hiloína, o Joãozinho 30, a colocou. Então, a gente, nós nos inspirávamos nas mulheres maravilhosas e, de repente, as mulheres passaram a se inspirar nas travestis, porque era exagerado. Eu sou uma. Pois é, e hoje, as mulheres têm silicone, eu vejo cada mulher que eu fico assim, meu Deus, é? Será que é mulher ou não? Eu tô batalhando pra chegar lá, viu? Mas você já passou, você já superou. Eu amo as travestis. Lindíssimas, lindíssima, maravilhosa, não é? É isso aí. Mas eu acho que é essa troca, né? E cada vez a gente mais unido, o mundo fica bem melhor e a gente consegue aceitar o próximo, né? Do jeito que ele é, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos e elevar o nome Brasil, mundo Itália. E você também me lembrou uma coisa, as mulheres, elas perderam um pouco a feminilidade. Então, quando eu vejo uma mulher como você, bem feminina, essa beleza vem de dentro, não é? E quando vem de dentro, tudo funciona melhor, não é? Valoriza. Eu já percebi isso. E a gente consegue identificar, quando a gente chega num ambiente, tivesse três, quatro mulheres, aí tem aquelas que te olham torto, mas a gente sente a essência das outras, né? E você está na minha make-up, na minha vida de artista? Sim. Porque você usou um batom e eu adorei e disse, Denis, que batom é esse? Isso. Que a Mônica está usando, aí ele me passou. E esse de hoje também é bonito, hein? Lindo esse, é o Dora Vermelho, inclusive Vermelho Adrenalina. Ah, eu quero. Eu fiquei louca, eu já pedi pra Francinete, né? Eu falei, Francinete, por favor, quero esse Dora Vermelho Adrenalina, que eu achei tudo de bom, né? Mas o seu marido é apaixonado por você, né? Graças a Deus, pelo menos até, eu acho que sim. Eu acho que ele se treme todo quando vê assim uma mulher dessa, entendeu? É, treme, treme mesmo. Se até o Gaete treme, por que que ele não tremeria, né? Naturalmente. Hein, Gaete, o que você tem a dizer? Eu tremo. Eu tremo. É recaída, não é? Tem. Ele tem recaída, são bolinhas de sabão que saem entre a gente. É, é o xalabixá, seis meses homem, seis meses, é o xumaré, né? O xumaré. Seis meses homem, seis meses mulher. Hoje mesmo ele tava louco com a minha sandália, porque essa sandália é muito Safira Bengel, olha só. Menina, é deusa do Egito. Eu sou deusa. Eu vou calçar hoje Safira Bengel. Safira Bengel. Eu não gosto de estrela nem de diva, eu não gosto desses nomes que me digam. Eu sou deusa faraônica, entendeu? Faraônica. 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 Exatamente, mas porque deusa está no céu e estrela em Hollywood. Exato. E assim, a gente tem que pensar sempre mesmo no glamour, como você sempre ressalta, né? E aí, o que a gente pode esperar mais no lançamento, porque você já tá preparando aí muita coisa boa pra todo mundo e dá um spoiler pra gente também. Olha, Mônica, é o seguinte, eu quando pensei nessa biografia, em 2015, eu comecei a escrever, né? Mas aí eu pensei, não, eu não vou escrever só pra mim. Eu vou tentar colocar as pessoas que fizeram parte da minha vida. Até porque eu tenho que prestigiar essas pessoas que me deram condição de desenvolver essa minha trajetória, né? Sabe? Desde o início, aqui, quando eu comecei, como garota, imitando a Maria Alcina, já com a Elvira Raulino, uma das minhas inspiradoras, né? As Mulheres da Sociedade, as Senhoras dos Clubes Filantrópicos, do qual eu também homenageio nessa biografia, sabe? Aí depois pro Rio de Janeiro, onde eu vi, onde eu conheci mulheres maravilhosas, a minha inspiradora, que é Norma Bengel, que foi a primeira atriz brasileira a fazer um nu artístico, muitas mulheres. E depois, passando pelo Brasil, a década de 80, eu viajei pelo Brasil com um grupo de espetáculo, num período que nós éramos objetos de luxo, né? Então, tem todas essas pessoas que me aceitaram, que me contrataram, as grandes casas de espetáculo e depois, na Europa, onde eu também fiz cinema, TV, desfilei para grandes estilistas, inclusive eu botei em homenagem aqui pra você, uma gargantilha exclusiva, uma peça de mosquino. Mosquino, tudo de bom. E tem a pulseira também, são peças únicas, né? Eu tava vendo o perfume, inclusive eu tava passando pelo shopping, aí vi o perfume, fiquei louca, o cheiro maravilhoso e também já os perfumes árabes, né? Que agora... Porque eu não gosto, eu nunca gostei de usar aquilo que as pessoas usam. Eu sou muito... Diferente. É, diferente, eu sou diferente. Única, né? Olha, tá aqui. Única. Um brinco só. Tá vendo? Aí a senhora, a senhora perdeu o brinco? Eu disse, não, minha filha, é porque assim mesmo, eu não sou diferente, então tenho que usar a minha diferença. É, acontece comigo também isso aí, eu sou desse jeito. Anticonformista. É, exatamente. E aí a gente, você, pra registrar toda essa história em um livro, eu vou te dizer, aqui resumiu bem, viu? Foi muito trabalho, Mônica. É muito... Tem um acervo iconográfico enorme, né? Desses anos. Eu tenho os figurinos, desde o primeiro que eu usei, o primeiro espetáculo, até hoje, tudo guardadinho dentro do armário. A pandemia foi maravilhosa porque me deu essa possibilidade de organizar tudo isso. Então, recorte de jornal, revistas que eu saí no exterior, vai estar tudo ali, porque quem é essa Safira? Mas é só uma desvairada por aí. O que é que ela fez? Então, essa biografia, ela vai mostrar realmente, com fotografias, um rico acervo, quem é o que fez e o que ainda vai fazer. Pronto. Olha, a arte de viver. É isso aí. Isso é Safira Bengel, gente. Atriz e produtora cultural que lança o seu livro contando a sua história. Pra gente, é um prazer trazer essa oportunidade do público te conhecer mais ainda e ter essa oportunidade. Me conta sobre, pra gente encerrar, sobre o lançamento, um convite especial pra todos. Falando ainda, desculpa, na capa, capa, ela veio produzida pelo grande fotógrafo italiano Carlo Lavatore, né? A gente tem também o professor Enércio Barros que abraçou a causa, que ele é fera, o grande biógrafo e a Nova Aliança, né? Como editora. Queremos agradecer a todos e reforçar o convite, né? Reforçar. O lançamento, nós temos ainda uma previsão. Nós estamos na pré-venda, na pré-venda e o lançamento provavelmente vai ser no final de maio. A gente tá tentando, vai depender. Avisa pra gente que nós estaremos lá. Com certeza, vai depender das pessoas. Então a gente convida, aproveita, agradece você e convida. Compre o seu exemplar, garanta o seu exemplar nesta pré-venda, porque as pessoas que foram comprar, elas terão uma surpresa sensacional no lançamento. Ah, eu garanto que com certeza, né, assina embaixo. Tudo que tem safira no meio dá super certo e é puro glow. Nós. Beijos, obrigada, sucesso sempre. Obrigada, amada. A gente se encontra, tá? Saúde e paz. Amém pra nós.